Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o Marcelo Apontes trazendo mais novidades do mundo do Free Fire, né? Porque quem é inscrito aqui com certeza já recebeu a notificação, porque o sino deve estar ativado, então você já recebeu a notificação desse vídeo. E agora sim, galera, vamos saber como é que faz pra pegar aqueles coelhinhos. Eu já tô aqui com o meu Free Fire aberto, eu já peguei dois, já fiz as últimas partidas aqui, ó, Bunny Play Day. É o quê? Não, não me peguei não, né? É Bunny Play Day, tá? Play Day, não é Pay Day, não. Ah, agora eu entendi, agora eu saquei. Então galera, aqui ó, você entrou aqui, eu já coletei aqui, ó, 20 do 4, né? É 22 do 4, às 4 horas, só que aqui eu tô no servidor de Singapura, lá já é 4 horas, então eu já coletei aqui, ó, 2 aqui pelo login diário e 4, e 4 aqui pelo modo 2x2, é, pelo modo 2 partidas, né? Que eu joguei aqui, é, como que é? Play and Mod 2 barra 2 times, no caso 2 partidas, eu já fiz as 2 partidas, é, em qualquer modo, né? 4 partidas, no caso. E agora vamos coletar aqui, pronto, coletei o Coelho Feliz. E agora vamos aqui, ó, Bunny Exchange, que é pra trocar. Vamos trocar aqui por, é, por uma caixa de armas. Vamos pegar do faraó, vamos trocar aqui, ó, trocar, confirma pra resgatar, confirmei. Beleza, abri, vamos ver o que é que eu peguei. Peguei a 12 do faraó, a 12 véia. E agora, galera, ó só, essa era a dúvida que muita gente tinha. Tá vendo aqui, ó, não pode ser trocado, já troquei aqui uma vez. Vamos ver agora como que eu vou conseguir pegar mais coelhinhos pra poder fazer, é, pra poder trocar mais, né? Porque só, será que é só uma troca? Ó, tá dizendo que não pode ser trocado, mas aqui, ó, Exchange 1 barra. 999 Time. Como eu suspeitei, eu achei que era só uma caixa, mas vamos ver aqui. Vou entrar em uma partida qualquer aqui, deixa eu ver, vou entrar em salto explosivo. Só pra ver se ele vai contar mais uma partida. Para eu tá pegando mais coelhos, né? Vamos ver. Mas eu acho que não, galera, eu acho que realmente só é uma... Deixa eu ver a arma, né, primeiro. Vamos ver aqui a arma que eu peguei, galera. Foi aqui em arma. Foi essa 12 aqui, ó, 12 do faraó. Olha só, mano do céu, ela é bonitona, hein? Caraca, meu irmão. Top, hein? Ela dá o quê? Dá alcance? Eu vacilei, mano. Era pra eu ter olhado primeiro as outras antes de ter escolhido essa, hein? Mas tá de boa. Vamos lá, então, vamos começar mais uma partida aqui de salto explosivo. E vamos ver se vai aumentar a quantidade de coelhos ou não, né? Porque eu já peguei ali os dois do login diário e quatro das duas partidas que eu já fiz. Então, pela lógica, se eu fizesse mais uma partida agora, ele iria contar lá mais um coelhinho e tal. Vamos ver se vai contar. Se não contar, é sinal que só é uma caixa mesmo, velho. Só é jogar duas partidas e tchau, tchau. Acabou-se. Então, vamos cair aqui, vamos ver, vamos terminar logo essa partida rapidinho. Vamos ver se a gente consegue fazer uma mitagem aqui no modo lança. Cara, eu não sou muito bom no lança, não, hein? É a verdade, não minto. Vou tentar aqui. Não sou que nem, tipo, é o gato assim no lança, não. Mas eu vou tentar ver. Olha só, mano. Caiu um tanto de gente ali, mano. Caracas. Bora, bora, bora. Corre. Opa, colete e mochila. Que é o essencial. Opa. Lança. Lança munição. Bora, bora. Pega. Precisa agora dar botinha. A botinha, a botinha. Não tem botinha aqui. Opa, já vi um carinha ali. Toma ali dentro. Toma aí dentro. Toma ali dentro. Ele tá aqui dentro. Vou sair daqui logo. Já peguei a bota. A botinha. A botinha, a botinha. Vamos pra cima do telhado. Cadê? Opa, tem um lá. Já vi um lá. Tem outro ali. Se eu escutar o... Já pulo, velho. Nem espero. Agora eu... Agora há pouco eu tava jogando, cara. Eu vacilei ficando perto da safe. Perto da zona, velho. Quando eu fui ver, já era. Olha, 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 olha. Oi! Junto com ele aqui. Oi! Putz, acabou. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu morreu, paca véia. Tá aqui em cima. Preciso de munição. Estão atrás lá de mim. Aí, beleza. Agora que eu... Tudo que eu precisava. Munição e kit. Olha lá o kit logo aqui. Tomara que ninguém acerte na janela. Opa. Não, estão trocando lá fora. Tinha um kit, velho. Vou matar mais um ali pra não pegar um kit. Eu sempre lanço de dois. Tá... Opa. Olha lá. Não, foi longe. Agora vai. Pra ele cair. Tô calculando errado, Camilo. Subiu. Caiu. Subiu. Caiu. Subiu. Subiu. Agora. Tem um me atirando aqui de cima. Agora vai dar. Não deu, caramba. Tô sem munição. Último tiro, eu acho. Pera. Ai, caralho. Não, aí, velho. E morreu. Na hora, velho. Olha aí de que ficou a roupa do cara. Ai, caramba. Não vai me acertar nunca aqui, ô, Zé. Ah, velho. Me matei. Você parece burro. Ei, mas é burro. Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Nunca vi. Vacilei, velho. Me matei ali, ó. Vamos ver lá se peguei coelhinho. Olha o cara na B. Se mudou alguma coisa aqui. Vamos coletar emblemas. Vamos coletar tudo aqui. Os emblemas daqui. Essa conta tem poucos emblemas. E aqui nos eventos, Páscoa. Muito bem. Não tem mais coelhinho, ó. Só era aquilo lá mesmo, velho. Só é uma vez. Então, vocês vão ter que escolher, tá? Nesse evento aqui, qual que vocês vão usar. Não sei amanhã. Talvez pode ser que amanhã abra novamente. É as quatro horas de novo, né? Mas eu acho meio difícil. Porque senão eu estaria aqui o aviso de alguma coisa falando sobre isso. E não tem. Tanto que eu vou até fazer o desenho agora. Vamos ver se eu consigo pegar aquela fantasia. Vamos ver. Então, galera. Do coelhinho, aquele coelhinho lá, é isso mesmo. Só é uma vez, tá? Muita gente estava falando. Ah, porque tinha 9, 9, 9, 9 vezes lá. Então, poderia ser que você tinha várias vezes para tentar. Você acabou de ver aí no vídeo, cara. Que não deu. Só é uma vez mesmo. Então, escolha qual das melhores caixas ali que se adequa para você. No meu caso ali, eu vou fazer esse trinquinho desenho doidão assim. Nem sei o que que porra foi que eu desenhei. E o que que eu ganhei? Valeu, galera. Não tenho sorte para isso, não. Bem, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou desse novo modo. Se vale a pena, se não vale. Eu achei, cara, sinceramente, muito a desejar. Muito pouca coisa ali. Se bem que é só quatro partidas que você tem que fazer no geral. E ganhar aqueles coelhinhos, tá? Não sei se amanhã vai voltar. Mas se voltar amanhã, eu vou fazer o vídeo primeiro aqui, como sempre. Beleza? Então, se inscreve aí. Ativa as notificações. Me segue lá no Instagram para ficar por dentro de tudo. Valeu? Então, é isso aí. Fiquem todos com Deus. Fui! E... 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 Obrigado.